Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Olá pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Tem mais um tema muito especial. Hoje a Lê trouxe várias versões diferentes de uma mesma receita, né Lê? É isso aí. A receita é boa, que em qualquer forma que vocês quiserem, vai dar um resultado muito legal, tá bom? Pode ir entrando, vamos mandando um oizinho aí pra gente, pra gente passar um pouco dessa tarde aí junto, tá bom? Nós vamos fazer duas versões, né Lê? Isso, apenas, né Lê? Apenas, né? Apenas, mas gente, vai ter muita opção e bastante dica legal pra vocês, tá bom? Vamos pra parte boa aqui, hoje a Lê tem muita informação pra passar pra gente, né Lê? Ó, hoje vai ser acelerada. É isso aí. Pessoal, a gente vem mais uma vez aqui, a proposta é de várias formas. A gente deixou aqui com carinha de Natal, né? Porque o Natal tá chegando, mas essa é uma receita que eu amo de paixão. Vou contar rapidinho, foi com ela que eu comecei, tá? Essa receita foi que eu comecei vendendo de porta em porta e foi assim que eu consegui o dinheiro pra pagar os cursos há 12 anos atrás. Então, essa receita aqui é muito especial, vou dividir com vocês. É uma receita perfeita de pão de mel. A validade é bem longa e como vocês viram aqui, ela é tão macia que eu consigo fazer ela num bolo, consigo fazer ela no bolo de furo, consigo fazer ela no faça e venda, assim, pra lembrancinhas para Natal. A gente tem várias aqui, ó. E outras milhões de coisas no pote, na travessa, nossa, muita coisa, tá? Vamos começar então? Vou afastar só um pouquinho aqui. O que que eu pego pra você? Só do ladinho aqui, ó, acho que aqui já dá, viu, Ná? Pessoal, são oito ingredientes, tá? Então, a gente vai usar. Vou apresentar já os produtos, porque assim fica mais fácil. Quando eu comecei, eu queria, sabe aquela massa de pão de mel que você come? Mas, porém, você não percebe aquela coisa tão forte, que fica tão claro, que consiga perceber muito o açúcar mascavo e aquela coisa com muito forte de canela. Então, o que que na receita eu mudei? Eu fiz o chá, em vez de colocar direto o pó da canela e do cravo. Então, eu faço o chá, ó, aqui eu já coei ele. O que que acontece? Quando você deixa a canela em talo e o cravinho mesmo, o que que acontece? Você vai retirando a água e você vai repondo com outra água filtrada. Assim, você tem o chazinho por muitas vezes. Essa receita, gente, eu fiz tanto pão de mel já na minha vida. É assim, por isso que eu vim dividir com vocês, porque ela é excelente. Essa troca de água eu faço, então eu não preciso ficar fazendo chá toda hora. Por quê? Porque o meu cravo e macanela vai ficar curtindo aqui, entendeu? Então, ela não estraga, não azeda, enfim, é excelente, tá bom? Então, eu faço o chá, em vez de colocar eles inteiros em pó, porque eu acho que fica muito forte. Olha, e quando eu faço ele, eu armazeno aonde? Geladeira, Ana. Isso. Geladeira. Pessoal, armazeno em geladeira, melhor. Mas não que corra risco de azedar alguma coisa do algo. Outra coisa que eu acrescentei também na receita, o chocolate 50%. Se vocês verem, vou mostrar aqui rapidinho, porque depois vai ficar um tanto que corrido, né, Ana? E a gente não explica detalhes. Vocês percebem que ele fica bem escuro. Olha, por quê? Porque eu acrescento o chocolate 50%. Então, tem alguns pães de mel que ele fica apenas a cor do açúcar mascavo, bem clarinho. Então, esse também tem um diferencial. Então, são assim que sai do convencional, seria fazendo o chá e também o chocolate, tá? O chocolate em pó. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Vamos ler. Nós vamos fazer na batedeira, né? Isso, boa, Ana. A Ana ia perguntar porque ela sabe, dos meus pensamentos, sabe que eu esqueço de falar. Essa receita vocês podem estar fazendo tranquilamente no liquidificador. O que que acontece? Só não acrescenta o bicarbonato de sódio, tá bom? Então, bicarbonato de sódio, a gente vai acrescentar por último, sem nada. De batedeira e sem nada de liquidificador. O que que acontece? Eu não fiz aqui no liquidificador porque pra vocês visualizarem aí é melhor aqui na batedeira, tá? Porque é mais claro. Então, vocês podem estar fazendo tranquilamente. Ou na, também pode estar fazendo no mixer. Ó, a receita é tão boa, né? É boa. Que não vai faltar instrumento. Não. Pessoal, aqui a gente não precisa estar usando o mel. Aqui na Prospel, a gente tem o favinho que tem um preço super agradável e ele não encarece na receita e a mesma função do mel, tá bom? Então, a gente vai estar usando ele. A receita tá descrita aqui, ó. Em cima da live vai estar descrito. Então, vocês não precisam se preocupar em ficar copiando. Preste bem atenção passo a passo, tá? Ó, então aqui a gente vai colocar o favinho. Aqui a gente vai colocar o chá. A gente vai colocar o leite. Tá? Ó, o favinho. A Ana vai mostrar. O favinho daqui a pouco. Ah, tá, o favinho. Você tava tão concentrada. É, que eu nem vi, né? Sempre dá uma mexidinha na hora que você colocar todos os líquidos, tá? E agora a gente vem. Açúcar mascavo de extrema necessidade na receita, tá bom? Isso daqui que é aquilo que dá a consistência do pão de mel mesmo. Então, a gente vai estar usando aqui, ó. Açúcar normal. Pessoal, eu... Antes que vocês perguntam, eu gosto de usar o refinado, porque eu acho que não fica aqueles gruminhos, tá? Então, eu gosto mais do refinado em todas as receitas que eu vou fazer. São oito ingredientes no total. Aí eu dou uma mexidinha e agora eu venho com secos, tá? Então, eu venho com chocolate 50... Um chocolate em pó 50%, que vai dar aquela coloração. Vou mostrar pra você. Até criança come esse pão de mel, né, Ná? Porque ele fica extremamente macio e leve, né? Não fica aquela coisa tão forte. Não fica forte, né? A gente vem com a nossa queridinha, que é a farinha Venturelli, que não pode faltar na nossa receita. Tá? E aí, a gente começa a bater, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar esse daqui pra cá. Vou mostrar aqui pra vocês. E vamos começar a bater. Deixa eu ver se já tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É simples, né, pessoal? Misturou os ingredientes. Não preciso ficar tão preocupada em desenvolver esse glúten, né? Porque como é uma massa pesada, então não tem problema de eu bater a farinha toda junta aqui. Como se fosse uma massa airada. Que a gente toma cuidado e põe a farinha depois e mexe com cuidado pra não desenvolver esse glúten, né? Diferente da panificação. Então, aqui a gente pode mexer tudo junto. Por isso que pode estar usando também o liquidificador. Pera aí mais um pouquinho. Aí a gente já vai tá mostrando. Aí que a gente já vai focar agora essa imagem maravilhosa. Deixa eu só tirar daqui pra gente ter um pouco mais de espaço. Vamos lá? Vamos mostrar como que é a massa antes. Olha que massa linda. E agora, pessoal, por último, eu coloco o bicarbonato de sódio. Lissandra, posso estar usando fermento? Não, porque aqui a gente tem um chocolate 50% que vai desenvolver melhor o meu bicarbonato, tá? Então a massa fica extremamente macia e não precisa da junção dos dois. Como a maioria dos pães de mel que vocês vão ver. Essa somente o bicarbonato de sódio. Lê, posso te fazer uma pergunta? Pode. A Fabiana aventurou. Oi, Fá, tudo bem? Tudo bem, Fá. Ela perguntou assim, se para fazer o chá de cravo e canela, quanto de água põe? Ótima pergunta. E se coloca o cravo e a canela junto, Lê? Ótima pergunta. Ó, um pacotinho de cada, um pacotinho de cravo, um pacotinho de canela em talo, a gente vai ter aí, a gente vai usar um litro de água, tá? Outra dica também, você não usa na hora. Espera ele acentuar bem para depois você começar a usar, tá bom? Então, assim, vocês vão perceber que na hora que vocês fazem o chá, ele vai ficar clarinho. Depois que vocês fizerem dessa maneira que eu expliquei, vocês vão só repondo a água. Você vai perceber que ela vai dar uma escurecida, isso daí porque ela acaba curtindo mais. Por isso que eu gosto de fazer o chá um dia antes de eu começar a estar utilizando ele no meu pão de mel, tá bom? Mas você pode estar colocando um litro de água aí, tranquilamente. Espera curtir que vocês vão ver que ele vai escurecendo, tá bom? Maravilha! Então, pessoal, aqui, vou explicar melhor aqui. Agora, a gente na live vai fazer tudo em aula. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai com essa assadeira 18 por 8, certo, não é isso? Isso, isso mesmo. 18 por 8 com furo. Essa daqui é a receita para esse daqui. A gente não tem um pronto, a gente vai tirar em aula e vai fazer aquele processo que vocês gostam, tá? Tirar e já montar. Então, se eu for fazer o bolo, esse daqui, a gente vai usar duas assadeiras de 15 por 7 de altura, tá bom? Então, é o diâmetro de 15 e 7 de altura. Eu coloquei em dois, olha aqui. Você consegue focar? Porque como é uma massa mais assim, para ela desenvolver melhor, eu coloco em duas e depois eu monto em três partes, tá bom? Assim ela assa melhor também. Se eu for fazer os pães de mel, esses daqui, com essa mesma receita que vai estar descrita aqui, eu consigo 35 unidades desse daqui. O tamanho dessa aqui da loja, né? É a forminha de pão de mel número 1, Lê. Ó, aqui na Próspel Vende é a número 1, tá? Então, vai dar 35 unidades dessa daqui. Então, essa receita, ou a gente faz um bolinho como esse, ou um bolo com furo, ou então a gente faz 35 unidades. Quer mandar um beijinho aí, né? Enquanto eu vou preparando aqui? Posso ler? Pode. Então, tá bom. Vamos falar um enzim para todo mundo que está aqui, deixa eu achar. Um beijo para a Fran Chagas, oi Fran. Oi, Fran. Um beijo para a Ju, oi Ju. Um beijo para a Faventura, para a Pri Pereira, oi Pri. Beijo, Pri. Olê. A Ju Verga ganhou o bolotone semana passada, né? Ela falou que estava delicioso. Ai, Ju, essa receita é boa mesmo, não é? Ai, que bom que você gostou. Um beijo para a Meire, Lê. Beijo, Meire. Um beijo para a Fer, oi Fer. Para a Lu Amaral, oi Lu. Um beijo para a Dona Terezinha Sestari, um beijo para a Isa Giacomini, para a Cleusa Destro, para a Pá Sanches, oi pá. Ana Paula Gomes, um beijo. Olê, a Fran falou assim que... Ah, o famoso chá do pão de mel da lei. Ah, é verdade, né, Fran? Sempre falo isso nos cursos, né? Mas é um diferencial aí, pode falar. Um beijo para a Maria Rita, para a Cíntia Clemente, para a Claudiana. Obrigada pela presença, viu, meninas? Um beijo para a Kika, para a Sula. Oi, Sula. Para a Eliana, Lê, que está assistindo a gente lá de Itacoaco e Setúbal. Falar de pagar para não errar. Um beijo para a Fer Ribeiro. Oi, Fer. Beijo, Fer. A Kika falou, Lê, que é a melhor receita de pão de mel. Ai, Kika, obrigada, viu? Um beijo para a Isabel, para a Dona Jo. Boa. Para a Lavinha. Oi, Lavinha. Oi, Lavinha. Olha, a Lavinha faz essa receita, tá linda. Para a Regina Santos, para a Joanes Parapan, Débora Rodrigues. Oi, meninas. Para a Lucineia. Oi, Lu, tudo bem? Para a Silvana Martins, Lea Dirce Bueno. A Lucineia disse que ela está adorando, viu, Lê? Ai, que bom. Fico muito feliz. Para a Maria Oliveira. Maria, vai ter sorteio sim. Fica ligadinha aqui, ó. É esse bolo lindão que a Lê vai preparar. Vocês podem, é... Ó, vou fazer o seguinte. No sorteio hoje, né, a gente vai colocar esse e dois pões de mel decorado, né? Isso, vamos lá. Vocês merecem, vão passar um tempo aí com a gente, né, Lê? Isso, a gente vai sortear esse daqui. Esse daqui não, que a gente vai fazer agora, tá? Mais fresquinho. É, e a gente vai sortear mais dois pão de mel decorado. Isso tudo no pacote só. A Natália vai explicar já já a regrinha. Mas vocês já podem ir compartilhando o vídeo aí que vocês já vão participando. Lê, só fazer uma pergunta. A Fer perguntou assim, se pra fazer o pão de mel banhado, essa forminha número um mesmo ou a maior? Quem tá falando? A Fer. Ô Fer, essa número um sim, que eu uso pra venda, tá? O outro também serve pra venda. Na verdade, pessoal, ó, quando eu faço esses pães de mel, eu faço o seguinte. Quando eu faço pra casamento, quem me acompanha aí nas redes sociais, vê que eu sempre posto o que eu faço nas minhas receitas pra casamento. Que aí eu coloco o logo dos noivos e serve também pra saída convencional, que dá de lembrancinho, vez do bem casado. Eu uso essa número um mesmo. Então, eu uso ela pra festas infantis e pra casamento. Essa que a Natália tá mostrando. A maior zona era a época que eu fazia o faço e venda, que eu vendia de porta em porta. Que é a número dois, é isso, né? Isso, Lê, isso mesmo. Então, a número dois é pra quem trabalha com faço e venda. E essa número um é pra quem faz uma encomenda fechada de 30 unidades, de 40. Essa é minha sugestão aí pra vocês, tá bom? Essa daqui, a gente também dá certo nessa forminha que a gente vai usar aqui com chocolate. Então, ela cabe certinho dentro. Pra quem for fazer, daquela maneira a gente já vem explicando mais essa outra parte daqui a pouquinho. Tá bom? Acho que deu pra... Deu pra entender, né? Deu pra entender. E agora, Lê, o que nós vamos fazer? Ó, pessoal, agora eu quero que vocês prestem atenção. A gente vai fazer este brigadeiro aqui a ponto de escorrer, que seria com furo, tá bom? Um brigadeiro com doce de leite. Isso, com doce de leite. Existem dois pontos aqui. Este daqui, que vai creme de leite na receita, que é o que eu tô fazendo. Que vai tá descrito aí certinho, que a Natália escreveu certinho pra vocês, o ponto de um e o do outro. E este pra recheio que para, que ele não escorre. Esse daqui é o brigadeiro sem o creme de leite, tá bom? Porém, a mesma quantidade. O que muda é que uma vai ficar mais fluido e a outra não. Vamos começar? Vamos nessa! Pessoal, eu queria explicar rapidinho pra vocês. Quem não tem a espátula, é fundamental vocês terem na cozinha essa daqui. Inteira de silicone. E essa daqui me facilita a hora de mexer, pra não formar gruminhos, queimado. Porque ela vai mexer por inteiro. Aqui na Prospel, antigamente não tem, mas agora já chegou faz um tempinho. Pessoas que me perguntam na rua, já tem aqui na Prospel, tá bom? Essa daqui, a Natália vai mostrar. É que tem azul também, eu vou mostrar as duas cores. A rosa e a azul, né, Leine? É. Dá até pra usar como decoração, porque elas são tão lindas, né? Essa cor é muito linda. Ó, então aqui eu tenho leite condensado. Agora, eu vou usar o doce de leite áurea. Esse daqui, ó, nosso queridinho também, que a gente vem usando faz tempo nas nossas receitas. Então aqui, pessoal, eu vou estar fazendo um brigadeiro de doce de leite. Como essa, eu vou usar aquele bolo meu, que eu já coloquei pra assar. Então o que que eu vou estar utilizando? O creme de leite, que eu quero que ele flui melhor. Eu vou estar usando o creme culinário. Lissandra, posso estar usando o creme de leite? Posso. Aqui na loja tem os dois. Tem creme de leite e creme culinário. Questão de gosto. Pra essa receita de hoje, eu indico pra você o creme culinário, porque ele aguenta melhor a coxão do fogo, tá bom? Mas pode estar usando também o outro. Eu percebo que a qualidade muda quando vai no fogo. Vou mostrar o creme de leite tradicional. Esse é o creme de leite. E vamos começar. Aí a gente vai começar a mexer. E aí você tem mais beijinho? Não, agora é a hora. Posso ir falando, Lê? Então agora é só mostrar o ponto, né, Lê? Isso. Então vamos lá. Um beijo pra Adri da Arte Verde. Oi, Adri. Oi, Adri. Beijão, Adri. Nisselena também, um beijo. Beijo. A Pá, Lê, disse assim, ah, que as suas receitas são maravilhosas, Lê. Ai, obrigada, Pá. Obrigada mesmo. Ó, as meninas estão falando que adoram a sua receita. A Fatanzé, hein? Nossa, fiquei feliz, ganhei a semana. Vocês estão gostando, né? Que bom. Um beijo pra Alessandra Gomes. Ela falou que o cheirinho... Meu sobrenome, Gomes. É. Tem o Gomes no meio. Olha, ela falou assim que o cheirinho de pão de mel vai longe, hein? Vai mesmo, né? Ai, que bom. Se a gente pudesse dividir o cheirinho que sai daqui com vocês. Um beijo pra Ana Formiga, Lê. Ela falou que você... A minha melhor professora. Ai, gente, Ana Formiga, um beijo pra você. Ana Formiga, da época que eu dava aula fora, é lá de Ibitinga. Beijão, viu, Ana? Saudade de vocês aí. A Raquel falou que quer ganhar, Lê, ó. Oi, Sila, a Vana também, ó. Tá aqui com a gente. Um beijo pra Bi. Oi, Bi. Obrigada, viu, Bi? Um beijo pra Irene Leme. Beijo. Gente, vamos falar do sorteio, então, enquanto isso? Lê, posso aproveitar? Pode. Porque depois vai ter tanta informação que não vai dar nem tempo, né? Pessoal, então, enquanto a Lê mexe aqui, vamos conversar um pouquinho. Vamos falar pra vocês do sorteio. Então, regrinhas básicas do nosso sorteio, tá? O bolo, bolo, nente de cake de pão de mel. Ó, que nome bonito. Ó, do sorteio é esse aqui. E não é esse, é o que a Lê vai montar agora na live, que vai estar mais fresquinho, que é esse aqui que nós montamos ontem, tá bom? Regrinhas básicas pra participar do nosso sorteio. Faça um comentário aqui na live, que é através do comentário que valida o nome de vocês, tá bom? Compartilhe a live em modo público no Facebook de vocês. Curte a nossa live e não se esqueçam de curtir a página da Proscel também, tá? Aí amanhã o pessoal da gente já faz o sorteio. E vocês já podem me buscar aqui na Proscel, no centro da barra, o prêmio, né? O Naked Cake de pão de mel, combinado? E amanhã alguém vai passar muito bem aí em casa, tá? Enquanto a Lê vai mandando, posso dar os outros recadinhos? O que eu ia falar pra vocês? Vou contar, na verdade, né? A Lê, na semana passada a gente comentou alguma coisa de vídeo que a gente tá preparando pra vocês. Como hoje na receita da live, vocês vão ver que tem muita informação. A Lê tá fazendo um doce, ela já vai fazer várias etapas. Vocês vão ver que daqui a pouco ela vai acelerar, já não vai dar nem tempo da gente conversar muito. O que é aqui que a gente montou pra vocês? A gente montou um videozinho bem de pertinho. Porque assim, esses pães de mel, vocês que olharam na foto ontem, aí que a gente colocou, né? Lendo o feed da página. Eles ficaram bem decorados. Então tem várias dicas, vários segredos, que às vezes aqui ao vivo, vocês não conseguem aproximar tanto pra ver bem de pertinho. Então fiquem de olho na nossa página aqui amanhã. Vai sair uma outra edição super especial, com um foco bem legal de como faz o passo a passo, né, Lê? Bem de pertinho, pra que se ficar alguma dúvida e vocês não conseguirem visualizar muito de perto, esses pães de mel aqui que são menorzinhos, no vídeo amanhã vocês vão conseguir ver bem de pertinho, né? Bem de pertinho. Então não se esqueçam, amanhã vocês ficam ligadinhas aqui na página da Prostel, que vai ter um vídeo bem legal com esses pães de mel decorados, tá bom? Tá. Era só isso, agora pode por vocês. Ó, pessoal, aqui já deu, viu? Aqui já deu, vou mostrar pra vocês a diferença. Vou mostrar aqui. Ó, consegue focar aqui pra me mostrar? Quando eu quero fazer um ponto de escorrer, é esse ponto aqui, ó. Ele não para, ó, ele desce. Ele vai dar uma esfriadinha e ele vai aumentar um pouquinho mais, ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas é esse ponto aqui, ó. Quando eu vou fazer aquele outro também, que a gente vai ter os videozinhos e tal, e a Ana conseguiu gravar isso pra vocês, vocês vão ver que na hora que eu faço o brigadeiro pra fazer o recheio do bolo, ele para, então a gente faz assim, ó, e faz um morrinho, aí ele para em cima, é o ponto certo, tá? Já vim falando pra vocês que eu gosto muito de praticidade quando eu trabalho no meu dia a dia. Aqui a gente tem o famoso saquinho PP, que é esse que eu faço, que eu armazeno todos os recheios, que me facilita na cozinha, coloca etiqueta, e fica muito bom pra me rechear, eu já coloco ele nesse potinho aqui. Você pega água pra me gelar? Pego, Lê, pego sim. Ó, a gente vai usar esse daqui agora, pra aquele bolo a hora que ele sair do forno. Ó, e pra ele tá esfriando, a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar, aqui tem água bem gelada, extremamente gelada, pra acelerar, pra esfriar, tá? Então eu fecho ele aqui, eu amarro. Isso eu venho ensinando pra vocês já faz um tempo, pra quem trabalha com uma linha de produção. Então eu posso fazer isso com todos os meus recheios, eu economizo, não faço tanta sujeira na minha panela, eu tenho uma organização, e eu tenho principalmente uma higiene nos meus alimentos, tá bom? Então aqui eu ponho, aqui eu tô pondo na água gelada, porque pessoal, eu preciso ganhar tempo, mas quem faz muito recheio no seu dia a dia na cozinha, eu faço o quê em casa? Eu tenho uma travessa grande, eu faço recheio de brigadeiro branco, recheio de doce de leite, eu faço recheio de nozes, enfim, faço todos os tipos de recheio, e armazeno nesse pote, e deixo esfriar de um dia pro outro, tá bom? Aqui a gente vai fazer isso daqui pra acelerar. Olê! Aqui na parte de cima, tá? A Cíntia tá perguntando se esse recheio fica bem líquido. Esse daqui, ele fica líquido agora na hora que eu tiro. Depois ele vai ficar assim, ó, esse pontinho aqui, ó. Ele fica de escorrer sim, e esse ponto é de escorrer, que eu quero, tá? Então esse daqui é pra esse caso aqui que a gente vai tirar nosso bolo com furo. Vamos montar nosso bolinho? Vamos nessa? Qual que é a razão pra esse daqui? Vamos montar esse daqui, ó. Mostrar pra vocês como que monta. E agora vocês vão conseguir ver também como que... Isso, esse daqui. Como que a gente faz. Ó, aqui eu não unto as laterais, eu coloco só um papel manteiga. Pode mostrar, né? Fazendo, por favor, se não esqueço. Mostra aí como que é. Você cortou, né, gente? É isso que dá pra ver. Ó, esse disco aqui, o que que a gente fez? A gente colocou essa travessa aqui em cima do papel e fez uma marcação com caneta. E depois cortou, tá? Então a gente só usa o fundo mesmo. Olha ele aqui, ó. Por que, pessoal, não unto as laterais? Porque como eu quero um bolo bonito, assim, ó, eu não quero correr o risco dele encolher. Se eu unto as laterais, então ele vai encolher um pouquinho, então vai ficar assim, vai ficar deformado, não vai ficar tão reto. Olê, o pessoal que tá chegando agora, então nós estamos fazendo a mesma receita, né? Isso. Só que esse aí a gente utilizou a forma redonda, né, Leia? Isso, a gente utilizou a redonda. É o 15 de diâmetro e 7 de altura. Aqui a gente vai montar ele, como é uma massa de pão de mel, então a gente não precisa tá molhando, tá? Então a gente vai cortar aqui, ó. Como que eu corto? Eu começo a cortar todas as laterais até encontrar a que eu comecei, ó. Encontrei ela aqui, ó, já. E agora eu corto. Isso faz com que eu consiga cortar ela mais uniformemente, ó. Ó, não fica mais retinha. Vou cortar outra parte aqui pra vocês verem, pode ficar, ó. Eu vou cortando até encontrar a que eu comecei. Ó, encontrei. Então ele não ficou imperfeito, cortou reto. E aí eu corto o meio. E assim por diante. Aqui um pedacinho de pontinho de farinha. Vamos lá, então. Aqui, então, eu vou começar a montar. Aqui é o recheio que eu falei pra vocês, ó. Ele é o ponto bem firme, que é o que não vai creme de leite. Aqui eu tenho o bico perlé. A Ana vai tá mostrando. A numeração qual que é, Ana? Esse é o número 5, olha aí, que a gente usou. Número 5. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. É o bico lisinho, ó. Só pra ficar mais fácil, né, Ana Lê? Ó. Então aqui eu venho com essa parte aqui. Eu venho primeiro com essa parte reta. Tiro, ó. Essa parte de baixo. E começo a montar. Preciso que você foque bem agora. Pra eles verem como que é o caminho que eu faço. Vamos lá. Com o apoio da bailarina, fica tudo mais fácil. Eu sempre, quando eu vou montar o meu bolo, esse Naked Cake aqui, o que que acontece? Eu ponho ele sempre um pouquinho mais pra trás. Pra ele ficar visível aqui, ó. Então eu marco a minha frente, ó. E sempre deixo um espaço maior aqui. Então eu começo sempre de trás pra encontrar. Esta parte é onde vai aparecer por fora, ó. Então eu venho aqui. Que quietinho que tá todo mundo. Agora todo mundo tá prestando atenção. Olha como a estrutura desse recheio é boa, né, Lê? Isso. Tem que ser, viu? Senão ele vaza, né? Senão ele vaza. Gostaram, gente, desse doce de leite? Manda para açãozinho pra levar depois. É isso aí. Então aqui tá a minha frente. Agora, em vez de eu colocar essa parte fechando aqui, ó. Eu faço ao contrário. Eu coloco essa daqui, ó. E aí eu marco bem certinho aqui. Ó. Dou uma leve apertadinha. Certo? E agora eu começo de novo a parte de cima. Certo? E aí eu finalizo com a última parte. Eu sempre coloco a parte reta pra cima. Porque aqui eu vou colocar chocolate. É isso aqui, ó. Dá pra enxergar? Dá pra ver? Dá pra ver bem, pessoal. Certinho? Então vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Posso comer, professor? O Camila tá perguntando se já pode comer, pessoal. A gente libera ele pra comer? Então aqui, ó. A gente tem uma ganache. A receitinha tá escrita certinho. Aqui a gente tem 200 gramas do chocolate Inovar Intenso. Vou mostrar pra vocês. E aí a gente tem 150 do creme culinário, tá? Que vai dar esse ponto que eu vou mostrar agora pra vocês. Opa. Deixa eu dar uma organizada aqui. Olha, esse ganache eu faço. Precisa esperar ele descansar ou não? Precisa. Eu já montei ele. Já deixei ele descansando que ele vai dar uma encorpada. Assim que vocês terminam de fazer, ele vai fluindo melhor. Só que eu preciso que ele dê um pouquinho mais encorpada. Então eu espero. Deixa eu só dar uma olhadinha no forno. Quer mandar mais um beijinho? Tá, era isso que eu ia falar. Enquanto isso, vou mandando um oizinho pra todo mundo que tá aqui, né? Isso. Um beijo pra Sandra Belo. Oi, Sandra. Tudo bem? Pra Lúcia Cunha. Oi, Lúcia. Pra Lídia. Pra Flamiranda. Um beijo, meninas. Espero que vocês estejam gostando da receita. Um beijo pra Dorinha Chipolete. Oi, Dorinha. Dora. Um beijo pra Rosangela Amaral. Pra Conceição. Beijo, Conceição. Obrigada pela presença, meninas. Obrigada, viu, meninas? Pela presença. E meninos. Ah, tem meninos hoje. Um beijo pra Maria Hilda, pra Raquel Mazzoni. Oi, Raquel. Pode começar? Pode. Então a gente vai começando agora a fazer um pontinho que vai escorrer, tá? Então aqui, ó, tá no PP, como eu ensinei pra vocês. Eu gosto tudo de pôr nele. Me facilita bastante. Aqui na loja, aqui na Prospera, vende ele de 100 gramas, fracionada. Mas, porém, vende de 1 quilo também. Tem todos os tamanhos e vai facilitar pra vocês aí, tá bom? Então, principalmente agora no final do ano, que se Deus quiser pra quem trabalha com vendas aí, vai bombar. Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou e vou subir e desço, ó. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Dá uma batidinha, que esse daqui tá mais... Acho que é esse ponto, né? Ó, ele vai parar, que esse daqui tá um pouquinho mais duro. Mas esse daqui é o que eu acho mais bonito, tá? Que não caia tanto como o outro. Eu acho ele mais bonito quando ele para no meio. Então a gente controla ele aqui. Opa, agora foi um monte. Tem problema não, Lê. Quem ganhar vai gostar que tem bastante chocolate, né, gente? Então vamos arrumar aqui, só um minutinho. Só um aqui que o chocolate tava um pouquinho mais duro. Aí ele parou no meio. Mas dá pra gente arrumar ele bonitinho. Já vou mostrar pra vocês o efeito aí, tá? Posso tá fazendo isso com a colher também, viu, pessoal? Mas eu gosto mais de trabalhar assim. Já vou dar uma arrumadinha aqui. Falei, por isso que a gente optou por utilizar o chocolate intenso, né? Exatamente. Por quê? Isso, pode falar, Ná. Pode ir falando. Pra não ficar tão doce a receita, né, pessoal? Se bem que esse doce de leite, ele já não fica enjoativo, né, Lê? Isso. Ele já não é tão enjoativo. Esse daqui, mesmo que a gente não coloca, né, Ná, ele faz o brigadeiro só com aquela partezinha lá de sem creme de leite, a gente também... Só o leite condensado e o doce de leite, né? A gente percebe também que ele não fica enjoativo. Você dá uma molhadinha aqui pra mim. Pode deixar. Esse multiuso aqui pra mim, Ná, fazendo favor. Eu vou pegar só uma espátula. Só pra mim dar uma limpadinha. Pode deixar. Vai ficar bem lindo, porque quem ganhar... Amanhã vai passar o dia bem, ó. Já vai estar com a sobremesa garantida, né, Lê? Isso. Então, assim, se ele tiver um pouquinho mais mole, que a gente fez ele bem antecipado, então, ele acaba... Obrigada, Ná. Obrigada. Então, aí, a gente faz uma espiral aqui, ó. Deixa eu começar do começo aqui, que fica melhor. Deixa eu fazer uma arrumadinha. Vou pegar uma colherzinha menor. Vou dar uma... Então, se vocês deixarem ele fluir melhor, ele fica melhor, tá bom? Aqui, como o ar-condicionado tá ligado, então, ele acabou endurecendo um pouquinho. Aqui, a gente pode estar colocando cereja, né? Cereja é vida. Ele dá uma corzinha bem legal aqui. E depois, a gente pode estar colocando também os docinhos. É isso aqui, pessoal. Se vocês deixarem ele endurecer, ele vai ficar um pouquinho... Ele tem que fluir melhor, ó. Esse daqui tava bem molinho. Ó, ele caiu melhor. Esse daqui um pouquinho mais endurecido. Depois, a gente vai dar uma organizada nele aqui melhor, tá bom? Vou tirar aqui e vou começar com o outro. Quando acontecer, é só dar uma esquentadinha no micro-ondas e deu certo. Ó. Agora, a gente vai fazer o quê? Você quer pôr na geladeira um pouquinho, esse? Por causa do doce de leite? Então, vamos fazer a montagem agora? Deixa eu ver como que tá aqui. Você quiser conversar mais um pouquinho, Ná? Ó, a Ná tá fazendo aqui, pessoal. Pra gente pôr em cima daquele, ó. O que que a Ná tem aqui, ó? Ó, a Ná começou a preparar? Tem um brigadeiro. Aqui tem um chocopower do tamanho maior. E aí, ela utilizou o borrifador com o... Esse daqui é o dourado egípcio. Tá vendo? Aqui tem, acho que, três a quatro tipos de dourado na Prospel. E olha que lindo que ele fica. Ó, a Ná tá borrifando pra gente colocar lá em cima daquele lá. Tá? Então, depois deixa secar. E vai tá... A gente vai tá utilizando ele em cima. Então, aqui, ó. Vamos fazer a montagem? Agora, deixa eu ver só como que tá meu bolinho aqui. Então, aqui, ó. A gente vai fazer a montagem desses outros aqui. Olha aí, o pessoal tá bem ansioso pra ganhar, tá? Gente, não se esqueça de compartilhar. Então, vai aí a nossa live. Que amanhã alguém vai vir aqui na Prospel. Que vai se voluntar em chocolate, né? É isso aí. Vamos lá. Nem que eles têm. Isso. É isso aí. Aí, pessoal. Aqui, ó. A gente tem... A gente já pintou, ó. Vou mostrar pra vocês. A gente usou o chocolate... A gente utilizou aqui o chocolate... A Natália vai mostrar o Supreme, o branco. E aí, a gente utilizou esse verde aqui, ó. Pra pintar o chocolate. Ó. Esse daqui. Aqui, como eu fiz esses daqui ontem, o que que eu fiz? Ele endureceu. Aqui, a gente também tem o saquinho menor do PP. O que que eu faço? Eu vou e derreto ele novamente no micro-ondas. 30 segundos. Aqui também, ó. Agora, o vermelho, a gente faz o quê? Esse daqui é o corante próprio pra chocolate. Que ele tem a gordura que precisa pra ele não... Pra ele não estragar no chocolate. O que que acontece? Esse daqui foi favorável porque eu consegui aquele verde, já um verde bonito. O vermelho, infelizmente, quando a gente utiliza o vermelho pra chocolate, ele não consegue chegar nesse tom aqui de vermelho. Ele fica rosado. A gente pode estar usando um potinho inteiro e não consegue o vermelho intenso. O que que a gente tem aqui na Prospel? A gente tem, sabe esses pozinhos que a gente coloca, dilui ele com álcool de cereais e coloca ele pra deixar vermelho no bolo? Esse daqui. O que que acontece? Eu usei ele no vídeo... O vídeo que a Natália vai pôr amanhã vai tá bem explicadinho. Então, com esse pozinho, eu consigo o vermelho mesmo, tá? Tanto é que, olha, o chocolate. Esse vermelho a gente não consegue com corante de chocolate pra chocolate. Infelizmente, não consegue, tá? Então, esse daqui, a gente conseguiu, mas usando esse pozinho aqui. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essas decorações. Você quer só aquele que tá lá na geladeira? Pega pra mim, fazendo um favor, aquele que tá só as casquinhas. Isso, só pra me explicar uma coisinha rapidinho. Ó, vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui a gente coloca chocolate. Fracionado eu usei. Aqui tem uma marquinha, a gente vai fazer nessa marquinha aqui. Vai colocar nessa quantidade de marquinha. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pressionar, ó, tem essa outra parte aqui. E vem o silicone em cima, ó. Pra quem nunca fez, é simples. A gente vai, ó, e pressiona. No vídeo, passo a passo, vai tá escrito. Vai tá mostrando pra vocês o que eu tô fazendo. E aí, ó, depois a gente tira esse silicone aqui. A gente tira ele. Essas rebarbas, essas rebarbas que ficam, a gente vai tirando também com cuidado, ó. E aí, que tá, o pessoal acha, Natália, que tem que fazer o quê? O pessoal acha que a gente tem que pegar, rechear esse pão de mel e colocar aqui. Só que, pessoal, dá uma olhada onde que ele vai parar. Ele vai ficar totalmente desproporcional. O que que a gente faz? A gente pega, abre ele aqui, ó. Com um, eu vou fazer dois nessa forminha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu ponho o meu recheio aqui, ó. E viro ele pra baixo. Ó. Aí, ele vai dar a altura certinha. Aí, eu faço isso. E eu viro ele pra baixo. Ó, como que ele deu a altura certinha. De um, eu faço dois nessa forminha. Sem contar que quem for comer, vai morder e vai ter aquele doce de leite bem gostoso. E aí, eu finalizo ele colocando chocolate. Deu pra entender? É isso aí. Então, eu ponho esse daqui pra cá. Tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui com a pasta americana. Que é que esse trabalho aqui a gente fez com pasta americana. Tem aqueles lá, depois, que eu ia até mostrar pra eles que dá pra fazer. É, você dá, pode. Aí, você pode deixar o câmera comer um. Isso, ó. A gente fez um aqui. Isso, ó. E aqui, a gente fez ele convencional, ó. Só que a gente pegou ele aqui, ó. A forminha. Deixa eu pegar. Ó. A gente fez, partiu no meio, recheou e depois banhou ele no chocolate. Aqui na Prospiá, pra quem não sabe, tem aquele garfinho de banhar doce e pão de mel também. Que é o mesmo, tá? O mesmo garfinho que banha o doce finos. Aquilo lá faz com que escorra mais o chocolate e não fique tanta rebarba pra cortar depois. Se ficar rebarba, é só cortar com a tesoura. Certo? Ah, depois não é parte uma deles. Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, então, a gente tem as pastas americanas. A pasta americana que eu tô usando aqui é o Dark Color, tá? Que eu acho que pra quem nunca trabalhou com pasta, ele facilita bastante. Então, aqui, a gente tem esse cortador aqui, pra ficar aqui. Aqui a gente tem na Prospiá. É bem simples, qualquer um consegue fazer e fica super charmoso. Tem essa pasta ali. Isso, essa pasta aqui que a gente tá usando, tá? Mas aqui tem as pastas coloridas já também, né, Ná? Ó, então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer aqui a folhinha. Esse modelo de cortador de folhinha, pessoal, é o 84, tá bom? Bem baratinho ele, viu, pessoal? Bem baratinho mesmo. E ele fica um charminho. Ó, sempre quando eu pintar a minha pasta, eu usei o corante em gel pra pintar a pasta americana. Ó, a Natália vai mostrar os dois que eu utilizei aqui. O verde de folha. E o vermelho. E o vermelho e o morango. Ó, pessoal, aqui então, o que que eu faço? Deixa eu limpar aqui que tem chocolate pra caramba. Aqui então eu tenho a pasta americana, pintada de verde. Eu venho aqui, acho que é o cortadorzinho, né? Ó, eu vou abrir ele. E com... Aqui eu tenho um estiletezinho normal mesmo, ó. E eu corto pra me fazer a minha tirinha. Aqui eu sempre corto umas duas, porque eu sempre vou achar uma mais bonita que a outra. Então aqui eu tenho três. Eu tenho três pra me escolher. Sempre quando eu... Deixa no fogo, ó. É, pode deixar. No alto, né? É. Tá, melhor. Então aqui o que que eu tenho, ó. Aqui eu já tenho ele. Eu pintei o chocolate normal, como eu falei pra vocês. Eu vou pegar essa parte aqui, se vocês conseguirem focar melhor, tá? Ó, eu ponho aqui. Eu vou encontrar ele aqui atrás, certo? Ó, vou virar pra vocês verem. Quando eu encontro ele aqui atrás, é fácil eu fazer um cliquezinho com a tesoura e ele vai ficar imperceptível, tá? Cortei. Vocês viram? Até aqui é tudo muito simples. Aí eu vou abrir mais um pouquinho pra mim cortar as minhas folhinhas. Deixa eu só derreter os outros. Ah, tem mais um pra mim derreter. Cadê ele? Acho que é esse. Deixa eu já ir derretendo pra mim fazer a arvorezinha depois. Então vamos lá. Aqui eu abro. E eu venho aqui, eu vou cortar três dessa daqui. Essa folhinha é bem cara de Natal. Vocês vão ver que ela é bem frisadinha nas laterais, em volta dela. Ó. Eu venho aqui, ó. Vocês viram que eu nem tô usando o CMC, por quê? Porque ela tá úmida embaixo, então ela já tá grudando automaticamente, ó. E aí eu ponho essa daqui. Aqui eu tenho a pasta americana vermelha. E aí eu vou fazer três bolinhas. Tento padronizar elas. Aí eu ponho. Uma. Duas. E três. Ó. Toda vez que eu for fazer o chocolate, eu tento não colocar as minhas digitais em cima. Tento sempre segurar ela com luva e nas laterais, pra não ter risco de ficar as digitais, tá bom? Porque aí a apresentação fica muito mais bonita de vocês. Aqui tá pronto. Então, ó. Nosso pãozinho de mel com carinha de Natal, que dá pra formar as caixinhas, tá bom? Vou pôr ele aqui. Certo? E aí ele vai secar bem certinho. Agora, vamos fazer... Tá tudo certo? Tudo. Tudo maravilha. Tá tudo certo aí, pessoal? Tão conseguindo ver certinho? Ó. Aqui, a gente já pintou ele. Falta dez minutos. A gente tem dez minutos pra montar esse bolo. Maravilha. Aumenta o fogo aí. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com essa daqui. Ó, aqui eu fiz tipo uma arvorezinha com chocolate e umas gotinhas pra fingir aqui. Fingir não. Aqui, no caso, é as... Como que chama? As bolinhas da árvore de Natal. As bolinhas de Natal. Ô, Leia, deixa eu falar só um negocinho que eu lembrei. Tem bastante forminha, pessoal. Menorzinha também de apliques que tá pra chegar, tá? Como as entregas estão um pouquinho atrasadas, eu acredito que pra semana que vem já vai chegar bastante coisa que facilita pra vocês na hora de fazer esse acabamento. Ó lá, vocês desfrutaram o recadinho da Natal? Então, vamos lá. Aqui, então, a gente tem o verde que já derreteu. Vocês viram que tava durinho, né? Eu venho aqui, é simples, viu, pessoal? Esse saquinho eu fiz um... Deu um cliquezinho aqui que a tesoura é bem de leve. Então, eu venho aqui, vamos focar? Pode ir? E vira aqui. Vamos pra bolinha agora. Ô, Leia, a Lucinéia tá perguntando assim, como que faz essa cobertura dourada? Ah, eu vou mostrar enquanto o bolo tá quase pronto ali, ó. Ó, e aqui tá pronta a nossa arvorezinha. Opa, é isso. Certinho? Deu pra entenderem aí? Enquanto a Leia vai arrumando aí pra mostrar pra você, o que que acontece? A gente ontem preparou tudo isso, sabe? Enquanto nós távamos aqui na cozinha. E depois que a gente percebeu, o que que é bastante informação pra live, né, Leia? É verdade. Então, é por isso que a gente fez o vídeo pra vocês, tá? A gente já gravou pra vocês poderem acompanhar todas essas etapas. A Leia acabou acelerando aqui por causa do tempo. Isso. Vai estar o vídeo amanhã pra vocês conseguirem ver bem de pertinho, tá? Então, amanhã vocês ficam ligadinhos aqui na página. Pode falar, Leia? Não, desculpa. Imagina, pode falar. Como a gente vai ter que esperar mais um ticozinho ali que tá bom, deixa fechadinho, não tem problema. Pode nem ter pegadinho no fundo, mas a gente vai sair com esse bolo. Ó, a gente vai fazer o seguinte aqui. A gente, eu vou fazer um, tá bom? O Camila já fez assim pra mim. Aquela hora, acho que agora tá assim, ó. Agora tá seis, ele tá fazendo. Então, eu vou fazer um rapidinho pra você ver. Quem perguntou? A Lucinéia. Ô, Lu, eu vou mostrar pra você, tá? Eu vou pegar um lá e vou mostrar alguns detalhes. Ó. Toda vez que eu for fazer... Aqui, gente, a gente tem o dourado metálico. E aqui a gente tem três, tipo, é três ou é quatro tipos de dourados que a gente tem na Prospel? Tem o dourado rosê, o dourado metálico, que é aquele princesa. E tem o dourado egípcio também. Esse princesa é o metálico, né? Dourado metálico, né, Ná? Ó. Então, esse daqui é o egípcio. E tem o rosê, que é maravilhoso. É bem delicado, viu, pessoal? Então, aqui, você... Eu deixei a bombinha lá, eu vou pegar pra vocês. Só pra mim poder. Que a Ná tava pintando ali o docinho, tá? Vocês pensam que a Nathália não sabe fazer as coisas? Pessoal, sabe muito bem, viu? Eu tenho uma professora boa que me ensina. Ó, aqui, sempre quando eu vou fazer uma preparação, a gente tem... Você consegue pegar pra mim esse daqui, o álcool? Esse daí, isso, obrigada. Ó, então a gente vai usar esse. Tá? Aqui, no caso, é o dourado egípcio. Toda vez que vocês forem preparar, vende tudo isso aqui na Prospel. Ó, gente, não precisa se preocupar, tá? A gente sempre vai colocar cinco de pó, que tem a marcação. E a gente vai encher até chegar a dez com álcool. Com solução alcoólica. Esse daqui, ó. Tá? Ó, esse dourado aqui. Esse que o câmera tá mostrando pra vocês. É que a Nath tá me auxiliando aqui no bolo, pra gente poder tirar. Aqui todo mundo trabalha. Ó, então esse daqui, a solução alcoólica, tá bom? Essa daqui. O que que, gente, muitas pessoas perguntam, vou usar álcool de cozinha? Não, vou usar cachaça? Deixa gosto. Usa o próprio. Esse daqui serve pra fixar e não sair mais, tá bom? E ele é alimentício. Então a gente coloca cinco e chega até com dez deles. Cinco de pó e dez de solução alcoólica. Aí, toda vez que vocês, quem trabalha aí vai perceber que acontece o quê? A gente pega e, deixa eu ter um aberto aqui. Ó. Toda vez que a gente vai fazer, a primeira borrifadinha aqui, ele fica estranho, né? Fica dividido. Isso porque o chocolate tava na geladeira. E a gente tira e aí não pega, não fixa. Tem um truque pra ensinar pra vocês. Pega um paninho, um multiuso. Aqui, no caso, um papelzinho, né? Um guardanapinho de papel. Passa a solução alcoólica primeiro, ó. Assim, você vai tirar todo aquele excesso que fica, ó. E veja a mágica. Olha como ele pega na primeira, ó. Aí, ele vai pegando. Ele pega melhor. Ó, que lindo. Acho que já tá bom, viu, do cheiro? Tá bom. Tá. E vai dar em cima do tempo. Ó, e é isso. Aí, depois a gente trabalha com essas versões aqui, ó. Tá bom? Tá bom, o cheiro tá ótimo. Ó lá, a Natália ficou vigiando, pode pôr, né? A gente vai conseguir. A gente vai conseguir mostrar pra vocês. Tá? Então, vamos pegar aqui. Vou abrir espaço pra você, tá bom? Perfeito, né? Tá ótimo, né? Perfeito. Gente, vocês viram como que cresce? Deixa eu pegar aqui. Toda vez que a gente vai, ó. Eu sempre desenformo ele quente mesmo. Ó. Dá uma balançadinha. Eu não sei se eu falei que eu untei com margarina e polvilhei trigo. Se eu não falei, ó, pessoal. Olha aí. Que lindo. Perfeito, né? Deu pra ver a fumacinha, câmera? Foi muito rápido, né? Então, vamos lá. Vamos colocar. Ver se deu uma esfriada lá o nosso recheio. Olha, ó. A pessoa tava na expectativa, hein? Se ia sair da forma. Tava. Agora eu consegui voltar aqui, ó. Olha, gente. Como essa receita é boa, de qualquer forma ela dá certo, tá? Vou pegar lá. Ó. Aqui ele ficou esfriando, ó. Vou tirar ele. Vou dar uma enxugadinha. Esse é o recheio que nós fizemos aqui também, ao vivo, né, Lê? Isso. Só um minutinho. Deixa eu achar a tesoura aqui. Ó. Vamos lá. Vou cortar aqui, não muito grande. Isso daqui é o que eu fiz agora também, viu, gente? Ó. Vê se dá pra ver certinho. Tá? Ô, Lê, a Fá tá perguntando assim, qual a receita do doce de leite que é mais firme? É aquela que não vai o creme de leite, que é o que a gente usou no bolo Naked Cake. O Naked Cake. Tá? Esse mais cremoso, Fá, a gente optou por usar assim, mais nessa forma, com furo, né, Lê? Que ele dá essa cremosidade mais gostosa até na hora de cortar. E a gente usou ele pra fazer os pães de mel pequeno, né, Lê? É isso, Fá. Sabe por quê? Porque a gente vai usar ele aqui no meio também. A gente vai fazer um estilo vulcãozinho, sabe? Então, a gente queria ele mais cremosinho. Então, a gente vai pôr ele lá no fundo. Porque assim, a pessoa que partir, vai ter ele escorrendo também, tá? Lembrando, pessoal, que o meu recheio tá perfeito. O que tá fazendo que ele tá escorrendo mais, é o meu bolo pelando, tá? Isso daqui tinha que esfriar. O bolo tá fervendo. Tá fervendo. Aqui a gente usa um pouquinho da ganache meio amargo. Porque assim, ó, ele vai dar uma quebrada nesse doce. A gente vem agora com granulado. Ó. E aí, gente, gostaram desse modelinho também? Conta pra gente aí. Manda coraçãozinho pra ler se vocês gostaram. É isso aí. Ó. Tá muito quente isso daqui, tá, gente? O certo é fazer isso daqui. Meu ponto tá perfeito. Era isso que eu queria. Só que com bolo, lógico. Frio, né? É que aqui a gente já faz tanta coisa antes, é que a gente ia deixar mais um bolo. Aí a Natália falou, pelo amor de Deus, não me vem com tanto bolo aqui, que a gente fica tendo que comer tudo essas coisas depois. Porque difícil, né? As meninas acham tão ruim. Não é porque fica já muita coisa. Então, tudo que é feito aqui já é dividido, o pessoal da loja e todo mundo, tá? Mas é porque ia ficar extremamente muita coisa. Então, vamos pegar um biquinho aqui, ó. É o 32 da Mago, que eu vou usar, ó. Mas eu posso usar um M também. Esse recheio é aquele que eu fiz lá no meu bolo, o recheio do bolo. Oi, Andressa, tudo bem? A Andressa tá perguntando se vende essa bandeja branca. O Andressa, na verdade, esse tabuleiro a gente deixou aqui que ele é de MDF, mas a gente não tem aqui na loja. O que a gente tem são essas boleiras que já estavam aqui, que são de pezinhos, tá? As mais altinhas. E é isso daqui, pessoal. Se o bolo tá mais frio, então o escorredinho fica mais parado, certinho? E é isso, né? Ufa! Conseguimos câmera no tempo? Câmera de dala ficou nervoso, gente. Tava dentro da hora. Tem um bolo na geladeira ainda. É, tem um bolo na geladeira. Vou pegar, peraí que eu vou arrumar aqui pra vocês conseguirem ver, ó. Tudo que nós fizemos aqui pra vocês. Vamos achar um ângulo aqui, só pra poder mostrar. Vai dar? Vai. É isso? Isso. Isso. Gente, não sei se eu consegui responder todo mundo, porque tive que ajudar a ler no forno, né? A gente quis mostrar tudo pra vocês ao vivo. Se ficou alguma pergunta, alguma coisa que a gente não conseguiu ver, depois a ler a gente lê com palma e responde todos vocês, tá bom? Mas a gente queria agradecer, assim, muito a presença de todos vocês. A ler preparou essa receita com muito carinho mesmo. Vocês não querem uma receita que dá pra você fazer a versão que você quiser. A gente até separou um potinho, né, Lê? Às vezes a pessoa quer fazer no Natal. Uma sobremesa pra família, não quer fazer na forma. Isso. O modelo, dá pra vocês escolherem o modelo que mais agrada vocês. Pode brincar aí com essa receita, que ela é boa mesmo. Ela é boa, ela vai se adaptar ao formato que vocês derem, combinado? Né, Lê? É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Não se esqueçam, ó, de fazer o comentário aqui na nossa live. Compartilhar em modo público no Facebook de vocês, tá bom? Curtir a nossa live, curtir a página da Procel. E amanhã nós vamos ficar sabendo quem vai ser a sortudo, sortudo que vai vir aqui na loja retirar esse bolo delícia que a Lê fez hoje em live. Eu nem vou mexer muito porque ele tá quente, né, Lê? Eu nem vou ficar mexendo muito nele, tá bom? Pessoal, é isso. Então, não se esqueçam que amanhã vai sair o vídeo bem de pertinho com o passo a passo. Fiquem ligadinhos aqui na página que tem muita novidade pra vocês, combinado? Um beijo, gente, e até mais. Um beijo, gente.